essa planilha também eu mando, mando tudo, tudo que você está vendo aqui, mando um beijo, beijão, viu Marcelo, mando tudo Marcelão, deu 150 pontos galera, quer pegar, quer deixar retrair, é lua, vai explodir pastor, e aí, o que você acha? mando tudo, mando a planilha quântica, estou de olho nela aqui, mando essa tela todinha de fluxo, se você não quiser ela, porque está muito cheia, tem uma só com ativo, pagou 150 pontos, quer vir segurando aqui, salvando vela a vela, tem um cara esperando na VWAP, tem essa score aqui, se tirar essa score, 200 pontos já, abertura, beleza, boa, vamos ver se bate nessa trend e cai, fica de olho, 230 pontos, mercado fez um fundo, né, para vir recuperando, SP500 abriu, fez um pivô de baixa, estou pegando aqui, vamos ver se bate aqui e cair, tem que zerar mesmo, 230 pontos é pontos, vamos ver, tem um cara grandão querendo sair aqui, ideal de novo, é ideal que está fazendo,